Boa noite pessoal, tudo bem? Sou Luciana Marques, editora aqui do Portal Art Blitz E a gente vai bater um papo hoje com o Matheus Abreu Que faz o tato em Malhação Viva a Diferença Ele disse que daqui a pouco já vai entrar Então a novela é boa demais, né? Puxa, eu lembro que eu assisti em 2017 Agora sempre que eu posso eu vejo Uma galera super boa ali, né? O Matheus, todas as meninas, gente Tem muita gente legal Tá aí fazendo novos trabalhos, né? Bem bacana, vamos esperar o pessoal entrando Olá, olá, gente Tudo bom? Peraí Vamos ver se a gente já tá aqui A gente já conversou no início da novela A gente já conversou com a Gabi Medvedovski A gente falou também com a Slane Daí vamos ver se mais adiante a gente consegue fazer um papo de folhetim Reunindo todo o pessoal Matia Vera, beijo A ideia é a gente vai fazer alguns papos de folhetim Que tá dando super certo Tanto que a semana que vem a gente vai falar com o Valsir Carrasco Olha que legal Ele topou falar com a gente na terça-feira A gente vai falar sobre Itamudo Bom E também sobre outras novelas dele Um autor maravilhoso E a gente tá pensando em armar um de malhação também, né? Vamos ver se as meninas todas topam De repente, se for mais adiante até o Matheus voltar Porque é muito legal, né? De repente se a gente conseguir falar com o Carl Hambúrguer com o autor também Vamos ver, né? Deixa eu ver, gente Vocês me avisem se vocês verem o Matheus por aí, tá? Deixa eu dar uma olhada Eu já falei com ele Ele disse que já ia entrar Esperar um pouquinho Vocês também deem sugestões pra gente, né? De quem vocês querem que a gente fale As conversas Sempre bom ouvir também o que vocês estão achando E vamos ver se as novelas também Originais vão voltar, né? Estão dizendo que as gravações Oi, Irene As gravações voltam em agosto Parece na Globo, né? Mas ainda não tá nada assim De martelo batido, né? Eles estão esperando várias coisas ainda A gente tem falado lá com a assessoria da Globo Eles não têm ainda informações certas, né? Porque estão indo aos poucos pra ver, né? Parece que algumas produções Já estão... Algumas produções Já começaram de programas Já começaram a ser gravadas Parece que o Luciano Huck começou Eles estão tudo com grande cuidado, né? E as novelas Que eu acho que tem que ter muito cuidado Porque a gente tava falando aqui nas entrevistas, né? Imagina se Por exemplo, uma novela com três protagonistas Salve-se quem puder Se alguém pega a doença Uma das meninas Como é que faz? Daí, né? Pra gravar É bem complexo, né? É bem complicado tudo Daí vão torcer, né? Tomara que dê certo Mas as reprises estão ótimas também, né? Não sei se vocês acompanharam o papo Na semana passada Que a gente teve com a... Com a Rosane Svartman Até tá salvo no nosso FIG TV Que é autora de Totalmente Mais Que o pessoal aqui Os fãs, né? Tanto de Arlisa quanto de Jolisa Entraram aqui, falaram Conversaram com ela É muito legal saber, né? Como é que o autor Veio depois de tanto tempo a sua obra É bem legal, né? Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu ver se o Matheus Falou alguma coisa aqui no Zap Vou dizer pra ele Que eu já tô aqui Entramos Galera, vocês estão Passando perguntas aqui Se vocês quiserem mandar ali Pra caixinha de perguntas Porque às vezes a gente não consegue Ver tudo aqui quando passa, né? Daí eu prometo Que eu tento perguntar Acabei de avisar o Matheus Porque passam rápido as perguntas A gente não consegue ver direito Ó, e se alguém ver ele entrando aí Me avisa Que eu tô vendo aqui Peraí 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 Peraí, peraí, peraí Será que tá aqui? Deixa eu ver aqui Chegou o Matheus Chamando Aguardando Matheus Olá Prazer falar com você Prazer todo nosso Adorei esse convite Ai, que bom Meu nome é Luciana Eu sou aqui editora do site A gente só tava se falando pelo Zap, né? Muito obrigado Pois é a primeira vez Que a gente realmente consegue conversar, né? Exatamente, exatamente E que bom Fico super feliz Porque o pessoal tava sempre pedindo Eu disse que eu já Bem no início da quarentena Eu falei com a Gabi Ela tava no sul, né? Não sei se ela ainda tá Ela tá sim Continua em casa Depois eu falei com a Slane também E eu tava falando com a galera Que a gente tem tido toda semana aqui Um quadro chamado Papo de Folhetinha Uma live, né? A gente fez semana passada Com a autora de Totalmente Mais Semana que vem eu fazia Valcir Carrasco E eu vou tentar fazer Uma grande de malhação De repente umas duas horas Juntando a galera toda Ah, legal A pergunta até te incomoda de novo Por favor Ah, que legal Que legal Falando na Gabi Desculpa Falando na Gabi Porque você também falou De juntar todo mundo Nesse momento que a gente tá Cada um nas suas casas Foi aniversário da Gabi essa semana Então a gente conseguiu Juntar todo mundo numa chamada Foi uma delícia Assim, por enquanto É a maneira que a gente tem, né? De estar próximo De que a gente gosta E assim, óbvio que não Não substitui Mas querendo ou não Já valeu muito pra gente Ah, que legal, né? A gente vê que esse elenco de vocês É bem unido, né? Sim Acho que talíssimas vezes A gente vê isso, né? Muito bacana isso É verdade Antes da gente falar Do Tato Enfim, eu queria te perguntar Você tá no Rio ou tá em Minas? Tô em Minas Ah Eu tava em São Paulo Quando estourou a pandemia Eu tava num projeto de teatro Em São Paulo É... E aí estourou a pandemia E eu pensei Acho que é melhor eu ir pra casa Pra ficar mais tranquilo Mais... Mais seguro, né? Mas você fica tranquilo Até em relação à família, né? É, com certeza É bacana, né? Você tá com eles aí Tá tudo bem? Graças a Deus Tá tudo bem com o meu pulso Ah, que bom Só pra também te finalizar Esse lance da caridade Como é que você tem vivido E sentido isso tudo, Matheus? Porque cada um tem, né? Tem seus altos e baixos É tudo muito louco Muito complexo É, eu acho que pra mim É... Você definiu perfeitamente Altos e baixos E principalmente dependendo do dia É... Ou da semana Eu lembro que no início Primeiro que eu não tava entendendo Assim... Não tava tendo a real... A real... A real dimensão Do que tava acontecendo Né? Porque a gente... Ah... Coronavírus Um vírus E aí a gente foi percebendo Que as coisas começaram a mudar Então assim No início eu tava apreensivo Mas realmente Meio que sem saber o que... Do que esperar E... Chegou o momento Que isso começou a me incomodar É... E uma coisa que eu fiz Pra me ajudar um pouco Nessa... 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 Nessa fase É que eu sou uma pessoa Muito, muito ativa E muito curioso Eu sou muito curioso Então Ficar em casa Sem... Sem... Sem novidades Pra mim era meio difícil É... Então uma coisa que eu... Sempre me apeguei Assim é... É buscar aprender coisa nova É... É... Coisas que realmente Eu acho que me nutrem Assim... Eu sou... Eu sou apaixonado Pela minha profissão E eu acho que é uma profissão Que te... Te permite viver Muitas coisas Né... Em uma vida só Então eu acho que O máximo de coisas Que você consegue fazer Pra... Pra se inteirar De... De diversas áreas Eu acho que ajuda Na minha profissão Então... É... Eu fui procurar coisas Que me ajudassem É... Coisas que eu já tinha Muito tempo Que eu queria fazer Por exemplo Eu sempre gostei muito De música Sim E sempre tive Uma relação muito forte Com a percussão Porque foi algo Instintivo Foi algo que Vendo primos Tocando E... Entrei na percussão Mas eu sempre sentia Também falta De uma... De um instrumento Melódico Na minha vida E sempre tive vontade De aprender violão Fiz... Me chamaram Pra fazer uma série Uma... Uma... Um teste pra uma série Que era totalmente musical E eu falei Caramba Eu tenho totalmente A música ali comigo Só que... É difícil às vezes Encaixar um... Sei lá Um personagem Com... Por exemplo Percussão Que é uma coisa Que eu tenho Mais familiaridade E... Eu fui... Eu fiz o teste Mandei um vídeo Cantando E... E tocando E aí eu acho Que isso ainda Me deu um estágio Falei agora Vou começar a aprender violão Que legal E tá sendo... Tá sendo maravilhoso Tá sendo... Ah e é uma... É uma delícia Né? Eu amo Mas todo mundo que fala Diz que é bom Que é terapia Que é tudo Mesmo que não fez Uma coisa profissional Aham Você tirando as notas Ali E pra tua profissão Então Né? Pois é E acho que assim Pra mim também Porque... É... Acho que cantar A música Como eu falei Já mexe muito com a gente E você poder Trazer coisas Que você gosta Cantar e tocar É um pra mim Começou a ser um desafio Né? Porque eu nem tocava Eu também não canto muito bem Nem no chuveiro nada Não, não Eu canto Eu canto Inclusive Voltei a fazer aula de canto Até porque assim Eu não me julgo Um exímio cantor Né? Mas aí eu voltei Nessa quarentena também Voltei a fazer aula de canto É... A trabalhar A dicção Com fonoaudiólogo Porque assim Eu sou muito Eu sou muito ativo E... E deixar um tempo assim Parado Pra mim É... É algo que... Que minha cabeça Não sabe funcionar Então eu comecei a trazer coisas Pra me... Pra me nutrir Nesse... Claro Que bacana Eu acho que quem tá conseguindo isso Pelo menos tá com... Né? Com fôlego Pra depois isso tudo Vai ser muito bom, né? Vai ser bom Com certeza É o que eu falo Eu brinco aqui Porque eu sempre fui jornalista Trabalhando em Globo.com Depois de 12 anos na cara Até que a gente armou o site Há três anos A gente nunca... Eu não gostava de aparecer E daí, olha aí Tô aqui Porque a gente não tá conseguindo, né? E fazer... Eu falei, quer dizer Você fazendo e a gente também Eu acho que sempre de uma crise Tem que tentar tirar uma coisa boa, né? Com certeza Com certeza Deixa eu te perguntar Desse sucesso aí, né? Que é a Mariação Viva a Diferença Como é que é pra você, assim Se ver quase três anos depois Porque naquela época Vocês sentiram muito fervor, né? Foi, a gente sabe Uma coisa muito forte Mas agora isso também tá voltando E como é que é pra você, Matheus? Não sei se você é crítico demais Porque hoje ele tá como telespectador Como público, né? Também sentindo esse fervor de novo Fala um pouquinho sobre isso Então Primeiro que é uma alegria enorme Quando a gente recebeu a notícia Que a Mariação voltaria Porque exatamente É um momento muito atípico, né? Que todo mundo está vivendo Então descobri Que um trabalho Que a gente fez, assim Malhação Viva a Diferença É um presente, assim Eu falo por mim Mas eu sei que eu falo também Por muitos Tanto do elenco Quanto da equipe Então ver que nesse momento Com tantas Tanta conturbação Um trabalho Que a gente tem Tanto carinho Estar voltando É muito, muito, muito legal Ainda mais porque Eu acho que é um trabalho É uma coisa que me faz Ser apaixonado por esse trabalho São os temas Que é abordado na Malhação E a maneira Que eles são abordados Porque não é só você falar Sobre algo É a maneira que você Pincela aquilo Então Primeiro de tudo Que foi Quando eu recebi a notícia Eu falei Olha Que presente É um presente Mais uma vez Primeiro de ter feito E agora Nessa pandemia Que realmente O fazer Está mais difícil A gente está tentando Entender como se fazer Esse novo normal Que ainda nem podemos Falar em novo normal Acredito Aqui no Brasil Não podemos falar em novo normal Pois é Mas ainda não é o momento Mas a gente vê as pessoas Sempre se atualizando O Bruno Mazel Está escrevendo Junto com outras pessoas O Diário de Quarentena É isso O Diário de um Confinado Então assim A gente vai se entendendo Mas Ter um trabalho Que foi feito Das maneiras Convencionais Até então Estar de volta na TV E poder ver de novo agora Porque Malhação Muitas pessoas não sabem O quanto que Malhação É um trabalho É um produto É uma novela Que se trabalha muito Muito, muito Eu sei Porque eu estou sempre lá na Globo Eu falo isso Para as pessoas Que estão assistindo a gente Inclusive Oi pessoal A gente começou a conversar aqui Nós estamos aqui Sempre 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 Tentando Óbvio Tentando dar uma olhada No que vocês estão falando É É meio difícil Porque Acaba que Quando a gente fala De coisas que a gente gosta A gente fica tão entretido No assunto Mas estamos aqui Sempre dando uma olhadinha É É É muito legal Cara Não E sabe o que é mais legal? O teu personagem Que é esse cara Tão gente boa A gente vê hoje em dia O mundo Com tanta gente Tantos jovens Que não estão Que não ligam muito Para essa coisa De caráter De valores E o Tato É um cara Muito íntegro Ele é um cara Muito contoso Como é que foi Para você Viver esse cara? Eu acho que é legal Isso também Com certeza O Tato O Tato é um personagem Muito interessante Por me fazer É Refletir sobre valores Que eu Sempre estiveram em mim Mas ver isso De uma forma Como se fosse Uma lupa Porque quando Você tem um personagem E ele realmente Em cada Em cada ação Ele é Ele é muito fiel Às crenças dele Então E é um personagem Que por mais Que se assemelhe Com a minha forma De pensar Muitas coisas Acaba sendo um desafio Porque ele é tão Ele é tão Não bem feitor Mas tão Tão caridoso E cuidadoso Que era Era uma Uma corda bamba Assim De entender Como construir Esse caminho Sabe Para também Não ser Algo Muito superficial Porque Nós sabemos Que nenhuma pessoa É uma coisa só Tanto que Tinha Muita cena Que eu Queria dar Uma apimentada Mas assim Uma apimentada Assim No temperamento Para Para dar Essas nuances Do personagem Não E ele tinha Umas reações Também Né É A primeira vez Que ele vê A ligação Do Deco Ele vai lá E joga o celular Né Ele tem isso também Porque ele está Querendo defender O dele Né Com certeza E essa relação É Keitato Ou Keito Keito Ficou Keito É Ficou Keito Você acha Que o pessoal Comprou tanto Eu imagino Que Exatamente Por ver Esse amor Genuíno Né Porque O Tato É um garoto E é um garoto Apaixonado Por mais que a gente Principalmente Para os próximos capítulos A gente vai Vai ver Os Os calos E as dificuldades De vida Que A gente sabe Até então A gente sabe Mas a gente ainda Não conseguiu Ver Por mais que seja Uma pessoa Que tem uma história De vida Não tão tranquila É uma pessoa Que ama A vida Então E aí Nessa vida Que ele ama Ele encontrou Uma garota Que ele Sempre foi amigo E começou a pintar Aquela paixão E essa garota Aparece com um filho Que pra ele É a coisa mais especial Do mundo Então eu acho Que exatamente Esse amor genuíno Que o Tato Traz com o Conto Nico Faz as pessoas E por realmente Acreditar Que aquele amor É benéfico Por mais que faça doideiras Assuma Conta uma mentira Porque uma coisa É você assumir o filho Outra coisa É você falar Que aquele filho É realmente seu Não, e ele sente isso Já que esse filho Ele sente Você botou o filho Do papá Você botou o vídeo Do papá Que é emocional Ali E o Tato Que sempre foi Que sempre correu Atrás da vida E E E trabalhando Aquilo é Opa Pera aí Aconteceu alguma coisa aqui Não, muito legal E a química Tua com a Keila Foi Eu adoro Ela Eu adoro Alguma atriz Como pessoa Acho uma simpatia Também super talentosa E foi muito bacana Essa química Pois é Isso surgiu logo Nos testes Porque eu fiz o teste No Rio E a Gabi Tinha feito o teste Em São Paulo Para os personagens E aí Quando as coisas Foram se encaminhando Eles quiseram juntar Nós dois E um teste Para ver Como que era a gente Trabalhando juntos E de cara Já foi muito Muito legal Os exercícios Que a gente fez Com o Paulinho O Paulo Silvestri O nosso diretor-geral Maravilhoso E de cara Eu lembro Que foi uma Eu fui para São Paulo Exatamente para fazer Esse teste com ela E com outras pessoas Também E de cara Foi muito legal A sintonia Que a gente criou Não, porque a Keila É aquela doidinha Ela fez Um personagem apaixonante Acho que foi muito legal Não, acho que Não tem quem falar Que não deu certo Você vê ali Quantos atores já saíram Para outras novelas Você foi fazer Filmo Você foi fazer A novela das nove Eu acho que Foi um trabalho Que contou para todo mundo Que legal poder rever E vem cá Para a gente acabar Essa parte O que você mais aprendeu Com esse cara Ao fazer esse cara Então Uma coisa que eu tinha falado Primeiramente Sobre a minha paixão Pela profissão É exatamente Essa oportunidade De não só aprender Com Porque, por exemplo Tato Era apaixonado No downhill De bicicleta Depois começou a cozinhar Começou com Hambúrguer Para depois Virar Opa Será que eu vou expor? Depois ele vai virar Um chefe De outra De outra De outra culinária Eu sei que já passou Mas tem muitas pessoas Que estão tendo a possibilidade De assistir Agora Então assim Eu prefiro não dar spoiler Porque eu gosto muito Da história Então eu prefiro Que as pessoas Continuem Acompanhando Então Além de você Aprender Essas Essas paixões Que normalmente Os personagens Trazem Eu acho muito legal Como a gente consegue Perceber Porque cada um Tem a sua maneira De ver a vida Cada um Tem as coisas Que a motivam As coisas As crenças Os valores Eu acho que cada personagem Faz você enxergar A vida De uma maneira diferente Só que assim Nesse sentido Eu acho que o Tato O Tato Já se assemelhava muito A mim Assim As minhas crenças Mas ver aquele garoto Totalmente Assim Bobo Bobo Quando eu li os textos Eu falava Caramba Que lindo Esse amor genuíno E isso Eu acho que Só me fez Só fez Eu perceber Ainda mais O quanto que O quanto que é gostoso Você Você realmente conseguir Construir alguma coisa Com alguém E nutrir Um amor verdadeiro E a coisa da sensibilidade Eu acho tão bonito Exato Exato E o Tato Me fez ter contato Com a bicicleta Que é algo Que pra mim também A minha vida inteira Eu desde os Sei lá Sete anos Minha cidade É bem pequena Então tudo 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 Que eu ia fazer Eu fazia de bike Desde os sete anos Então assim Sempre fui apaixonado Sempre fui De fazer muita trilha De bike Descobri o Downhill Urbano Com o Tato Porque por mais que Aqui na cidade Brincar de descer De descer escada Essas coisas A gente brincava Mas pra mim Era uma brincadeira Não era um esporte E aí me fez ter contato Com isso Me fez ter contato Com a cozinha Que é algo Que a partir Eu sempre fui De fazer pipoca Brigadeiro Mas eu me aventurei Muito na cozinha E a partir do Tato Eu comecei a querer A querer entender A gente na Malhação Teve um workshop Com alguns chefes E aí a minha vontade Era de pôr a mão na massa Nem sempre fazia também Mas isso me fez Me fez ter esse Esse atino O quanto é gostoso Cozinhar Da mesma maneira Que a gente estava falando Sobre violão A cozinha também É perfeitamente Uma terapia Dependendo Hoje você já prepara Pratos mais especiais? Eu costumo Então Eu não tenho Muita animação De por exemplo Chegar e fazer Um banquete Para mim mesmo Por mais que isso Seja a coisa mais Que a gente deveria Se dar esse presente Eu não tenho Essa animação Agora Eu adoro Juntar Com pessoas Para fazer Ajudar minha mãe Quando eu estou com ela Mas Agora isso não está Sendo tão possível Juntar tanta gente E aí Como eu estou em casa E tenho mais tempo Aí eu costumo Costumo Dar uma brincadinha Na cozinha Isso é bom Isso é bacana E vem cá O Matheus É tão passional Como o Tato Em relações Relacionamentos Eu acredito Que eu não seja Tão passional Assim Porque eu acho Que a minha O meu senso Racional Ainda Ainda é dita Muita coisa Sabe? Porque realmente O Tato É Eu acho que Se fosse colocar em porcentagem Era 99% Passional É E nem sei se 1% É racional E isso é maravilhoso Isso é lindo É lindo Mas a vida é dura Né, Matheus? Pois é Exato Porque vem de uma Genuí Genuíno Então Genuinidade É isso? Genuinidade É Deve ser Genuinidade Genuinidade Vai ser Genuinidade Algo genuíno Então É Então Isso é Maravilhoso Né, mas A gente sabe Que a vida Não É uma caixinha É uma caixinha De surpresas E não é tão Cor de rosa Como às vezes A gente gostaria Que fosse Então Eu acho que Eu acho que O nosso racional Tem que ter Tem que estar bem 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 presente Também Porque por mais Tá todo mundo Então você tá namorando aí Ah, não tô namorando Tô solteiro Gente, viu? Ó, eu nem faço A gente nem fala Muito mais do pessoal Vocês estão perguntando Perguntei Tudo certo Deixa eu perguntar Pra você Ouro Branco Aham O que que essa cidade Te representa Na tua vida Das raízes De quando você tá aí De reviver isso E se isso te reenergiza Pra voltar depois Lá pro Rio Pra Então Eu acabei de ver Que a Flavinha Que é uma Um amor de pessoa Que eu conheci Num dos meus primeiros No meu primeiro trabalho Na verdade No cinema Me falando Ah, como ele tá mineiro Exatamente isso Quando eu volto Porque Quando eu volto Aqui pra Pra Minas O meu sotaque Volta com força E eu acho Uma delícia Só que depois Eu tenho que Eu tenho que Tomar cuidado Porque é algo Pra tentar neutralizar Em alguns Alguns personagens Ou outros Até ter que trabalhar Outro 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 Super pequeno De 35 mil 40 mil Habitantes Deve ser Lindo Ah Aí você falou É muito É muito calmo Mas é maravilhoso Eu tenho uma serra Porque agora tá à noite Senão Eu até mostro Mas quem me acompanha No Instagram Sempre vê a serra Porque eu sou apaixonado Eu tenho uma serra Maravilhosa E eu sempre gostei Muito de De natureza Minha mãe É apaixonada com o mato Meu pai também Então sempre eu fui De fazer trilha E eu conheço É uma região Que eu conheço bem Não é A região inteira Porque De pegar De pegar O carro E sair desbravando Principalmente a moto Que me faz chegar Em lugares aqui Maravilhosos Então assim É um lugar Que eu tenho Muito carinho E eu Me orgulho de dizer Que é uma região Que eu conheço bem Porque tem cada Buraquinho aí Que a gente A gente acaba Ainda com os amigos E como é que foi assim Porque a gente sabe Que cidade pequena Todo mundo se conhece Todo mundo sabe Que você é filho De teu pai E como é que foi Você Matheus Que foi lá Pra São Paulo Pra Rio E virou A novela E bombou Depois foi a novela Como é que foi Voltar pra ir As pessoas As pessoas lembram Daquele Matheus Menininho Ou Matheus agora É um galã Como é que Então É que Ouro Branco Acabou virando Pra mim É a minha cidade De coração Mas acabou Virando pra mim Um Entre safra Porque eu Moro Onde eu estiver Trabalhando Mas Sempre que eu posso Eu volto aqui Mesmo quando eu estou Morando em algum Outro lugar Os finais de semana Eu sempre tento Vir pra cá Porque Como você perguntou E agora eu respondendo É um lugar É um lugar que Me reenergiza Muito De uma maneira Muito forte Assim Então Então quando eu volto É muito Muito bacana Porque Eu encontro com pessoas Que Que Às vezes falam assim Nossa Eu tive Eu tive Criança Você lembra de mim? Não Às vezes as pessoas perguntam Você lembra de mim? Eu E eu Eu prefiro ser Ser honesto Quando eu lembro Eu falo Quando eu não lembro Eu também falo Ah não Porque eu te carreguei no colo Eu falo Ah Então que bom A culpa não é minha De não lembrar Eu carreguei O tábio De uma lição no colo Deve ser muito legal isso Esse burburinho bacana Ele é da nossa cidade Sim Deve ser um orgulho Para todo mundo Pois é E eu acho que As coisas foram Acontecendo E As pessoas foram Percebendo Principalmente Quando Por exemplo A malhação Que foi A segunda Meu segundo trabalho Na Globo Que era Que era diário As pessoas começaram A falar muito Que ele é de ouro Ele é de ouro branco Ele é mineiro E depois Agora na dança Dos famosos O Faustão Todo final de semana Fazia muita questão De falar Das raízes de ouro branco Então as pessoas começaram A sempre A sempre Associar E sempre falar muito De como é uma cidade pequena De como 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 isso Acaba Acaba trazendo Não só visibilidade Mas até Sensação de pertencimento Das pessoas E de ver isso Sabe E sabe o que eu acho também De referência Para muitos Que acham Que é uma cidade pequena Pô, olha lá Ele foi lá Estudou Com o seu estante Teatro E conseguiu Eu acho isso muito bacana As pessoas acham Ah, eu estou aqui Eu não vou nunca chegar Em Rio, São Paulo Exato Eu fiz Um tempo de faculdade De artes cênicas Aqui na Federal De Ouro Prito E foi exatamente Na época de Malhação Que eu comecei A trancar Por trabalhar E aí muitas pessoas Me perguntavam Exatamente Como fazer Essa conexão De ser de um lugar Pequeno E Mas assim Eu acho que isso Não tem uma Não tem uma Não tem regra Uma regra O que eu sempre falo Muitas pessoas Porque realmente É uma carreira Que chama a atenção De algumas pessoas E chama A paixão de outras Eu mesmo Já teve Para ser sincero Já teve Muitas Épocas da minha vida Que eu falava assim Gente Não, peraí Peraí Não, não Não é isso Eu tenho que achar Outra coisa Eu tenho que ter Um plano B E durante Esse tempo inteiro Que eu ficava Querendo achar Um plano B Querendo achar Outra coisa Eu não conseguia Achar nada E aí depois De muito tempo Eu vi Uma frase Da Fernanda Montenegro Que as pessoas Perguntavam para ela Fernanda Qual é a dica Que você dá Para quem está Começando na Profissão E ela falava Desista Desista Maravilhoso Se você Ainda assim Isso Depois de você Desistir Se ainda Estiver dentro de você E você não aguentar Aí você vai atrás Então assim Foi o que aconteceu Comigo Porque Eu conheci o teatro Com nove anos Me apaixonei É isso que eu ia te perguntar Por que você Começou a fazer teatro Porque às vezes Tem gente que começa A me contar Meu era tímido Meu pai me botou no teatro Você foi algo Que você quis Como é que surgiu Então Foi algo que a vida Me deu de presente Porque no colégio Que eu estudava Sempre teve aula de artes Sim A partir de um Quando eu tinha nove anos Essa aula de artes Que normalmente A gente trabalhava Com pintura Com coisas mais manuais Começou A arte começou A virar Virou teatro A gente teve um professor De teatro Dentro do colégio E era na grade curricular Normal Não era nem extra classe Então eu Graças a Deus Não tive nem como fugir Não tive nem essa opção Mas de qualquer forma Pelo que eu me entendo Não era algo Que eu não gostaria de fazer Porque eu sempre Sempre fui Isso sempre me chamou Muita atenção Apesar de eu nem conhecer Mas o estar em movimento O aprender o novo Sempre 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 esteve muito Na minha vida Então eu comecei A fazer aula de teatro No colégio Na minha escola Começou a ter aula de teatro E foi onde eu conheci O teatro E me apaixonei E o meu professor Me incentivava muito Porque além da gente A gente ter As aulas normais A gente Ele sempre Fazia peças E ele começou a me chamar Para contracenar com ele Porque normalmente Na minha escola A gente fazia Espetáculos Na formatura Então a gente Só fazia espetáculos Quando ia formar E meu professor Começou a me chamar E me ensinar Um milhão de coisas Legais Ele me deu Minha primeira perna de pau Foi onde eu aprendi Aprendi a andar de perna de pau E eu apaixonei Fiquei maluco E falei Falei para os seus pais Olha Eu acho que é isso Que eu quero seguir Da minha vida E aí meus pais Primeiro me colocaram Pé no chão Falaram Olha Matheus Trabalhar com arte É muito difícil Você tem noção Que é muito difícil Trabalhar com arte Principalmente Num país como o Brasil Eu falei Tem Falei com toda Filmeza Tem Obviamente com nove anos A gente não consegue Ter tanta Tanta dimensão Tem Não tem Mas ele falou Olha Meus pais falaram Você vai ter que Ralar muito Você tem noção disso Eu falei Tem Então beleza Você tem o nosso apoio E aí eu comecei a fazer aula No grupo Galpão Em BH BH fica a 100km De ouro branco Então No início era tranquilo Que eu ia final de semana Mas depois começou A aula de semana Era uma loucura Mas Uma loucura Mais do que Deliciosa Fazer teatro Imagina Todo início E pra você Eu acho que essa Você cria do teatro Eu acho que foi fundamental Pra você estar aí hoje Com certeza Com certeza E isso Isso sempre O teatro sempre foi Muito presente Na minha vida E eu comecei a fazer Trabalhos no audiovisual Eu comecei no cinema Com o segredo Que é o filme Que eu tava falando Inclusive Que a Flavinha Tá assistindo a gente A nossa assistente De direção Eu comecei no audiovisual E aí Com o comitante Também fui fazendo teatro Aí fui pra TV Então Te deu estofo Te deu estofo De Ouro Preto Onde normalmente As pessoas não tem acesso Era teatro de rua Então E aí me voltou também Um pouco as origens Do trabalho do Galpão Eu fui aluno Do grupo Galpão E o Galpão É essa Essa divindade Em termos de teatro Principalmente Na época Do teatro de rua Então eu ainda tive A oportunidade De ter esse contato De novo E o teatro Hoje É É uma busca minha De voltar Tanto que antes Da Da pandemia Eu tava Eu tava em São Paulo Pra fazer teatro Mas eu sei que Eu sei que já já A gente volta Vai O pessoal tá tentando Fazer de várias formas A gente não sabe Como vai ser essa volta Né Matheus Mas tem que Você já filmou O filme do Tiago Não Isso que eu ia te perguntar O filme do Tiago Entrou na minha vida Em 2017 Eu tava até dando Uma olhada aqui Num caderninho Que eu tenho Que eu fiz O teste Pro filme do Tiago Pra quem não sabe É Explica o Tiago Soares Quem é A gente tá falando Sobre um projeto Que eu Que desde 2017 Tá na minha vida Que é o filme Do Tiago Soares Que é Um bailarino Brasileiro Divino Que foi Durante muitos anos Bailarino Do Royal Ballet de Londres Hoje Ele trabalha Como guest Lá E agora Ele tá Inclusive No Brasil Então eu fiz O teste Pro filme do Tiago Na época Da Malhação E aí Na época Eu nunca tinha Feito dança Eu não E assim O balé Não era algo Algo Familiar Pra mim Mas as pessoas Sim E os diretores O Marcos Chetman Ele fez Ele teve a opção De fazer Testes Tanto com bailarinos Quanto com atores Sendo que Tantos bailarinos Fariam O teste Pra De atuação Quanto os atores Também fariam o teste Pra dançar Mesmo não Mesmo não Dançando E aí eu encarei Esse desafio Porque é um desafio É uma coisa que também Me ajudou um pouco Pelo menos Em querer encarar Isso de frente Foi que o Tiago Começou na dança De rua E por mais que eu também Não Nunca 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 fui um B-boy Mas eu lembro Deu criança Colocando eu e um amigo O melhor amigo Na época A gente colocando Vídeo no YouTube Tentando aprender Alguns passos de break E ele fazia capoeira Então ele me ensinava Algumas piruetas De capoeira Algumas Algumas movimentações Então eu falei Cara Olha Eu posso pagar um micão Mas eu vou pagar O mico Porque eu não sei Mas eu vou Eu vou Eu vou encarar essa E graças Assim Esse é um outro trabalho Que ainda Que já está acontecendo Durante muito tempo Que eu tenho Assim Porque quando Eu conheci a história Do Tiago E eu vi que isso Seria filmado Gente é fantástico Já Você deu pelo cinema Eu fiquei Sabe assim Quando você fala Cara Eu sei que a vida A vida reserva Coisas pra gente Mas eu quero Isso que eu quero Você tem um pouco O dele Eu já entrevistei O Tiago Em eventos Eu imagino você Caracterizado Fazendo Vai ser uma coisa Incrível E daí ficou Pra Tá parado Então É um projeto Que a gente A gente sempre A gente sempre Trabalhou nele Eu comecei A fazer Preparação firme E aí Dava um ato Por questões Que a gente já conhece Do cinema Nunca Nunca é muito Certo Mas a gente Voltava Com preparação Então eu fiz Preparação Quando eu tava No Rio Fiz preparação Quando eu Voltei pra Minas Então eu morei Um tempo Em BH Porque lá Eu tinha Um grupo De pessoas Que conseguiam Me dar um apoio Muito legal E aí Depois voltei Pro Rio Voltei a fazer Preparação Lá Então é um filme Que a gente Sempre trabalhou nele Mas que nunca Teve uma data Pra acontecer Óbvio A gente tinha Projeções Só que Exatamente por Talvez não A questão de Fundo setorial Essas coisas A gente não conseguia Realmente Dar início E a gente Continua assim Principalmente Agora Sim Agora tudo parou É Mas como é que Você tem esse Projeto Quando conciliar Com a tua agenda Quando for Imagina Vai ser um trabalho Meu Deus E uma coisa Uma coisa positiva Dessa pandemia É que Nos aproximou As pessoas Que estão Estão ligadas Ao filme A gente se aproximou Muito Que a gente começou A fazer Reuniões Pelo Zoom Toda Toda semana Sendo que Tem 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 gente No Rio A O diretor Tá em Lisboa A assistente de direção Tá em Lisboa Eu tô em Minas Então Mas a gente começou A juntar E a gente Já tá Já tá Mexendo os pauzinhos Porque o Thiago Ele tem um estúdio De balé No Rio Ele abriu Foi Um pouco antes Dessa Da pandemia Dessa pandemia Acontecer Então é um lugar Então é um lugar Que a gente Tem um controle Então a gente Já tá arquitetando Mexendo os pauzinhos Pra eu conseguir Trabalhar com o Thiago E vai ser Um momento Muito 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 rico Pra gente Porque O Thiago Sempre Sempre esteve Envolvido Em muitos projetos E agora A gente vai ter Um tempinho Pra conseguir Trabalhar juntos Eu tô Quando teve Essa oportunidade Eu fiquei Maravilhado Legal Muito legal E uma coisa Que eu queria falar Com você também Quando o texto Bom assim De malhação Se bem que eu sempre falo Com meus colegas Quando a gente vai na Globo Eu sinto uma diferença Muito grande Desde um pouco antes Da geração de vocês Pra cá Que os atores Já entram muito preparados Não é a gente Que entra querendo A glamourização Querendo né Coisa da celebridade Porque a gente sabe né Matheus Que tudo chega muito fácil Depois que você aparece São muitos convites São muitas coisas E eu sinto você Um cara Mais tranquilo A gente vê você Eles vão ficar vendo você Na balada É uma coisa assim Que você sempre teve Até a tua família De te manter no chão De não achar Porque as vezes As pessoas falam E falam E você acha que é Sempre teve isso Pra te manter Pra não deslumbrar Essa é a palavra Que a gente fala Porque tem gente Que admite que deslumbrou Em certo momento Como que você fez Pra manter Essa tranquilidade Dizer Pô Não Meu ofício é esse Eu vou curtir um pouco aqui Eu acho que a gente O diálogo com minha família Sempre foi algo Muito Muito aberto E muito valorizado A gente sempre foi De conversar muito Então eu acho que Uma coisa que me ajudou muito Foi Eu tenho pais maravilhosos Eu tenho um irmão Que sempre me apoiou Em tudo que eu faço É um irmão mais velho E sempre E sempre Eu acho que o meu irmão Foi uma das pessoas Que mais Mais me 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 influenciaram A amadurecer rápido Não Não por Por pressão Não Eu via Como a gente tem Dez anos De diferença Eu via Como ele se portava E isso começava A me chamar É E eu acho que também Uma das coisas Que mais me fez Isso Que mais fez Eu ficar com o pé no chão É porque Eu sempre Eu sempre fui do ofício Eu sempre fui Da profissão real Eu sempre fui Assim Eu comecei no teatro E era aquilo que Me movimentava É assim Eu acho que Por mais que a gente Nós Somos atores A gente Vislumbra Que as pessoas Nos conheçam Pelo nosso trabalho Eu acho que Primeiro de tudo O trabalho Que me motivava O que me motivava Era Era Ir pro teatro Era Calçar a perna de pau Antes Quase quebrar a perna Pra aprender Mas depois Estar ali E calçando a perna de pau O trabalho em si Sempre me influenciou muito E eu inclusive Tenho Às vezes Um pouco Até de Dificuldade Assim Porque Às vezes Espera-se Dos atores De De se mostrarem muito E de De estarem sempre Sempre Não sei Sempre Em É Movimentando alguma coisa Pois é E eu Eu sou um pouco mais Eu sou um pouco mais tranquilo Mais reservado É Mas eu acho que é isso Assim Porque acho que Por mais que Eu tenha Um carinho Por todo mundo Que me segue E que Gosta do meu trabalho Eu acho que O meu trabalho Sempre me Me vislumbrou Me fez ser Deslumbrado Muito mais Do que Fama Do que Reconhecimento Do que Hoje O que a gente Muitas pessoas Vem é Número de seguidores Eu acho que É Tem muito isso É Mas eu acho que A gente consegue A gente consegue Conciliar tudo isso Muito bem Mas você E você tá com 23 Você é novo ainda Mas você tá com uma Caminhada bonita Assim Pô A gente vai ver Teus trabalhos Na TV Você começou Com dois irmãos Que trabalho Foi aquele Pelo amor de Deus E daí Depois Você já foi Pra Malhação Naquele núcleo Dos principais Protagonista masculino E tal Depois você foi Pra Sétimo Guardião Acho que Eu não esqueci Alguém E fora o trabalho Que você já vinha Do cinema Depois você tinha Feito também Hoje Eu quero voltar Sozinho Sim Eu fiz uma Prevalhação Naquele filme Que é maravilhoso Inclusive A Flavinha Também Que está aqui Que conseguiu Me catar Pra essa participação Não, é isso Que eu queria te perguntar Porque O que a gente já falou Desde o início Não é uma carreira fácil Não é todo mundo Que consegue Às vezes Até tu tem colegas De repente se formaram Com você Que são bons E tal Também não acontece Mas você Você falou Você agarrou As oportunidades E tá aí Fazendo Uma carreira Que a gente pode falar Que é no início Mas você já fez Muita coisa Que muita gente Não conseguiu fazer Há tanto tempo De carreira Eu acredito muito No trabalho De você Se preparar Para aquilo Mas eu confesso Que eu tenho Uma Assim Também sou abençoado Porque Realmente Igual você falou Tem muita gente Que rala Desde sempre E às vezes Não consegue É Não sei É Não chega A fazer coisas Que realmente Que realmente É Não sei Brilha os olhos Muita gente Às vezes de teatro Que a gente vê Que hoje em dia São os que mais Estão passando dificuldade São aqueles que estão Sempre fazendo trabalho De teatro Sim E é uma profissão É uma profissão Que exige Tudo de você Por exemplo Uma coisa que me deixa Um pouco Não tranquilo Mas assim Me deixa pelo menos Um pouco motivado Nessa quarentena É que tem muita coisa Que Assim Eu consigo fazer Muita coisa Para o meu ofício Para o meu trabalho Em casa Assim Por mais que seja Que a cabeça Fique um pouco Confusa E tudo É uma coisa Que eu tento Sempre puxar Sabe Peraí O meu ofício Sou eu Então assim Tem muita coisa Que eu consigo fazer Então as pessoas Que sempre trabalharam Com teatro São pessoas Que normalmente Trabalham quase 24 horas Por dia No seu propósito No seu propósito Mas infelizmente Às vezes não consegue Chegar aos lugares Que almejam Então por mais De todo o trabalho Que Que eu sei Que eu sempre busquei Eu realmente Tenho que levantar As mãos para o céu E agradecer muito Porque Eu acho que Alguém lá de cima Está olhando por mim Olha só Vai falar muito Meu Deus A gente que está sempre A gente vai se encontrar Muito por aí Tomara Eu trabalho aí Há 18 anos Com isso Eu às vezes Eu digo Ah, esse daí Está com 23 Matheus E parece que você Já está há muito tempo É isso que eu fico pensando Para mim É porque Eu acho que Eu tive Na minha cabeça Eu tive Duas profissões Eu 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 sempre fui louco Com natação Eu Então Até Eu era da equipe de natação Então assim Até meus Até eu conhecer o teatro Eu queria ser nadador Depois Eu conheci o teatro E acabou Então assim Perdeu a natação Perdeu Não, é A natação Teve que ficar de lado Então assim Realmente Eu sinto que isso Estava comigo Há muito tempo Porque desde que eu conheci o teatro Com nove anos Já com dez Eu já Já era o que eu queria seguir Ah, que bacana Ó Cara, tem muitas Eu posso fazer algumas perguntas Por favor, vamos lá Porque tem muita aqui E eu estou que falo também Me ajuda aí Não, pode deixar Pode deixar Peraí Gente, tem umas coisas Ah, tá Ah O pessoal está perguntando aqui Dan Dan Vê aqui Vamos ver Vou botar para você ver Pergunta para ele Qual a cena Que ele mais gostou de gravar E manda um abraço Qual Vamos lá E aí, Dani Salvador A cena Caramba Olha Vou pedir só um pouco De paciência Porque foi em 2017 Que a gente gravou Tem três anos Então Deixa Porque eu também quero Falar a coisa mais Verdadeira possível Então eu vou Vou pensar Cara Malhação Malhação É porque Malhação É um produto Que a gente fez Tanta coisa diferente E eu lembro Que a gente teve Uma brincadeira Essa cena Foi muito legal De se fazer De Aquela Que dava uns surtos Então ela se via Se via no futuro De várias maneiras Então Eu lembro Que a gente Ela Ai E se eu casar com o Deco O que vai acontecer Se eu casar com o Tato O que vai acontecer E aí Então Isso foi muito divertido Que a gente conseguiu É Porque assim Foi algo Meio que fora do real Porque A Viva a Diferença Era algo Que sempre Chamava a gente Muito Para Para a realidade Eu lembro Que Era algo muito atual Que a gente falava E muito Palpável E essas viagens A gente conseguia se divertir Muito Muito além Da Da realidade É Muito legal Aquelas cenas foram muito legais Isso foi muito legal As cenas com o Aldo Que vão começar A surgir A partir de semana que vem Ah é verdade Porque o Cláudio de Aborandi É um Ah meu Deus É um ator assim Perfeito E eu Eu só conhecia ele como ator Depois eu conhecia ele como pessoa A gente Trabalhou junto E meu Deus Quem vê Quem vê as cenas com o Aldo Que é o Cláudio de Aborandi Imagina o doce de pessoa Que é o Cláudio Legal Deixa eu ver Que tem mais uma Mas É realmente A sequência Com o pai do Tato São São as que Ai Me moveram muito E a diversão Que era gravar Com o Lucinho É Com o Ah que tem a ver Com essa pergunta aqui Aham Sim A gente Era isso que a gente Estava inclusive falando Na No início Que a gente É um grupo que Se uniu rápido Na preparação E continuou com isso Então assim Direto É Ligação de Vídeo hoje Ligação de vídeo Até madrugada Do nada Do nada Fiquem de olho Porque do nada O pessoal faz Umas lives De madrugada E aí Contam Uns babados Dos bastidores Então a gente consegue Ter muito Contato E perguntaram Da Gabi A Gabi É um amorzão A gente Todo mundo Sempre Sempre Fez essa pergunta Se a gente Era um casal Se a gente Era um casal O casal Ficou só Na ficção Fizeram bem Fizeram tão bem Que maravilha A gente fica feliz Mas assim É um amor Que a gente A gente tem Pelo outro Pelo Lucinho Realmente Eu me sentia Do jeito que a Gabi Se sentia filho Eu me sentia o filho Ele é maravilhoso Maravilhoso Mas com a entrevista Ele é muito legal Aquele cara O que ele fala Você aprende Cada coisa É muito legal É outra pessoa Que na época De maniação Era o rei das lives A gente brincava com ele Hoje ele está sendo rei Você piscava E ele estava fazendo live E hoje então Está assim Dominando Parece que ele fez Uma com o Tunico Pereira Às quatro da manhã Não foi? Nossa Inclusive Acho que foi esse dia Do Tunico Pereira Que virou Virou À meia-noite Era o aniversário Da Gabi A Gabi entrou Na live Que legal As lives Do Lucinho São coisas Que não se pode perder Que legal Que bacana Tem uma Uma que eu achei legal Aqui Deixa eu achar Porque tem tanta Peraí 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 Que é Gente Vocês vão dar Várias perguntas A Gabi Já respondeu É o pessoal falando Da participação Do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho Isso É uma participação Muito pequena Mas é um projeto Tão lindo Que me deu Tanto orgulho De fazer parte Que eu adoro Quando as pessoas Caramba Era você Que legal O pessoal perguntou ali Só que eu não achei Se você tem as partes Da série Das live Das five Então A pessoa doida Série das live Mas pior que daqui a pouco Vai ser Vai ser Daqui a pouco Vai ter uma das live Até então Até então Foi gravada Uma temporada Da série Das five Na primeira temporada O Tato não aparece Vamos ver O que que vem Aí pra frente Meu Deus O Tunico Tá enorme O Tunico Já tá Um rapaz Quando eu entrevistei A Gabi Ela disse Você viu Aquela foto Acho que foi com o Guti Que colocou Falei Gente Tá enorme E outra pergunta Que fizeram É que Qual assim O conselho Qual o conselho Que você daria Para uma pessoa Que sonha Em ser ator Enfim Olha É É uma profissão Linda Maravilhosa Mas também Tem Eu pelo menos Eu vou falar Da minha percepção Eu passo por Muitas dúvidas Então O que eu Aconselho Estude Estude Vá pro teatro Vá pro teatro Conheça o ofício Do teatro Conheça Conheça Um chão de madeira Eu acho Que Uma das coisas Que Mais me Mais me fizeram Aprender É Foi 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 o tempo No teatro Então Assim Esteja Esteja sempre Atento Às oportunidades Que Que você tem É Às vezes Às vezes a vida Passa A gente não vê Pois é Um certo sinal E se você Tem essa vontade Não Assim Vá atrás Vá atrás Não Óbvio A gente tem que ser Racionais Também Temos que pensar Temos que pensar Mas Vá atrás Acredite E Eu acho Que o nosso Ofício É Algo muito Plural Então Então A gente A gente consegue Aprender De diversas Formas Eu acho Que é isso Eu acho Que como Como não É algo fácil Como nada Na vida Mas Eu acho Que a gente Tem que estar Pelo menos À frente Se a gente Estiver estudando Se a gente Estiver Interessado Eu acho Que O importante É estar sempre Procurando Conhecer mais É bacana O pessoal Está perguntando Também Se tem alguma Novidade Para a televisão Então Olha Hoje Hoje É um Dia que Um filme Que eu fiz Chamado Pureza Está estreando No festival Internacional É um filme Que estreou Aqui no Não estreou No Brasil Ele Ele No festival De cinema Do Rio No último festival Ele estreou No festival Então Ainda não Foi aberta As salas De cinema Mas É um filme Eu sei Que eu sou Suspeito Para falar Mas Pureza Conta a história De Pureza Loyola Uma mulher Paraense Que O enredo é A mãe E o filho Trabalhavam No molaria E o filho Decide Sair para o mundo Para ser garimpeiro Para ir atrás Do ouro E a mãe Perde A notícia Do filho O filho Se perde No mundo Ela não Acha Esse filho A mãe Louca Atrás Do filho E uma Religiosa Ela vai Ela vai atrás Ela vai atrás Do filho E descobre Que Essa é uma História Real É bom Você faz quem? Eu faço o Abel Abel é o filho Que sai para ser garimpeiro Então a Pureza Que a Adira Paz A segunda vez Da Adira A segunda vez Da Adira Sendo minha mãe Nos cinemas Ela sai para ser Para achar o filho E descobre Que ele está preso Numa fazenda De trabalho Análogo A escravidão A escravidão A gente chama De escravidão Contemporânea Que é aquela Escravidão Por dia Então Ela descobre Que o filho Está fazendo Um trabalho escravo Ela Ela que é uma Pessoa muito simples Consegue Consegue O apoio De várias pessoas De Brasília Do movimento Contra A escravidão E consegue Desmantelar Mais de 53 fazendas Pelo estado Do Maranhão E do Pará Maravilhosa Maravilhosa Então é um filme Que está criando Sim Para o pessoal Mandar aí O pessoal da Canivela Está aqui Sim Eles estão aí Olha Mateus Está começando A marcar Os dois minutinhos Eu morro de medo Porque eu vi A Tereza Cristina Que ela fala As lives Um dia contar Que quando ela Não encerrou Antes Cortaram Não pôde salvar A live É mesmo Ai que pena Não posso perder Essa live Do Matheus Querido Eu queria muito Te agradecer Agradecer Também a Mariana Da Globo Eu não sabia Que você estava Podia ter falado Também Para o pessoal Da Canivela Falei com a Mariana Ela deu o teu contato Você foi tão gentil Muito obrigada Imagina Eu que agradeço Esse convite maravilhoso Muito gostoso Conseguir falar Sobre 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 Essa trajetória E falar sobre Sobre o que a gente pensa Principalmente em um momento Como esse Então eu agradeço Muito a oportunidade Não Você Querido Estamos aí sempre na torcida Vamos nos encontrar Em vários trabalhos Aí o que precisar Da gente Para divulgar Também Trabalhos Já Tudo Só mandar Isso Tá bom Fico muito feliz Um beijo Pra você e pra sua família Um beijo Obrigado Tá bom Galerinha Ó Daí depois o Matheus avisa Que vai estar salvo No nosso IG Pode deixar Vou dar um alô Tchau Tchau Beijo Beijo Gente Super obrigada Todo mundo que acompanhou Foi muito legal Esse papo A gente vai deixar gravado Pra vocês Semana que vem A gente tem vários papos Segunda-feira É a Renata Kirten Aquela modelo Que a gente vai falar muito Sobre moda Ela também apresenta O reality Terço é o Valsir Carrasco Papo de folhetim Com o Valsir Carrasco Imagina A gente vai falar A Dieta Mundo Bom Imperdível Gente Sobre outras obras Dele também Daí na quarta-feira A gente vai falar Com a Bela Fernandes De As Aventuras de Poliana Que bomba muito Lá também Enfim Queria sempre vocês Aqui com a gente Tá bom Beijo Obrigada E aí Tchau Tchau